Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus! Então, retornando hoje com a resposta da Jéssica da edição anterior Cinderela do Tinder vive desilusão na Dinamarca, abre aspas, não é um conto de fadas Então vamos ver aí o que tem a Jéssica a falar Antes de começar, vocês estão vendo aquela marmota ali atrás, né? Que eu arrumei Até eu comprar um módulo novo, eu vou encher a parede porque vocês, muito obrigada, me disseram que Dani, é só furar o móvel, né? Que aí passa a tomada dessa maneira, não é mesmo? Calminha, calminha hoje, tô bem feliz porque eu cheguei onde eu queria, né? Então é o seguinte, o que temos pra hoje? Nós teremos a reação da Jéssica ao vídeo, daquilo que foi falado Das dicas que foram passadas pra ela, do que ela pretende fazer com aquilo tudo, né? Principalmente daqui pra frente, se ela tomou alguma decisão E não somente isso, ela fala tudo sobre a sua infância Sobre os pais, sobre os irmãos Também fala sobre o relacionamento de oito anos Tem muito peso aí esse relacionamento de oito anos Ou aquilo que pode ter causado na Jéssica, né? E eu queria também agradecer, principalmente, a senhorita Jéssica Por quê? Precisa de coragem pra fazer isso aqui Eu queria agradecê-la por ser tão cândida, tão aberta Como eu falei na edição passada, realmente ela é uma mulher forte Pode parecer que não, mas ela é Ainda que ela venha sob um pseudônimo, Jéssica Às vezes elas escolhem, às vezes eu escolho Nesse caso, ela falou que eu poderia escolher o nome dela Escolhi Jéssica, bateu ali na foto, não sei porquê Então, Jéssica, muito obrigada por confiar em mim, a sua história Sabendo como eu trabalho Porque quem me escreve sabe quem eu sou Como eu falo E os métodos que eu uso pra alcançar o meu objetivo Qual é o seu objetivo, Dani? Ajudá-las Então, puxando daí pra quem questiona um pouco o meu método de trabalho, né? De aconselhamento às depoentes Eu me exponho mesmo Eu tenho a fala firme Eu dou bronca É um risco que eu corro É calculado o que eu faço Mas esse risco vale a pena A maioria das vezes, tá? Queria agradecer então ao Wesley também Wesley Noturno Que levantou pontos muito importantes aqui De orientação pra Jéssica Ele que também mora na Dinamarca Ele tem um canal no YouTube Vocês conhecem, se não conhecem Por favor, vão lá visitar Wesley é cheio das dicas boas, né? Pra você aí que também é uma escandinavete Com a nossa querida Jéssica aqui Não aconselhamos ser nada étnico nessa vida Mas vamos lá Agradecer às brasileiras e brasileiros Principalmente residentes na Escandinávia O seu apoio, o seu suporte A Jéssica foi fenomenal aqui Em forma de comentários no canal No privado também Vocês foram excelentes Muito obrigada A Jéssica tá muito feliz com os comentários, tá? Não somente de vocês na Escandinávia Mas no mundo inteiro, né? Veio a Europa Veio o Brasil O pessoal que nunca saiu do Brasil E que mandou bem ali nos comentários Dando aquele apoio pra menina Jéssica aí E de alguma maneira Fazendo a diferença na vida dela E ela vai falar sobre isso aqui, tá? Parabéns Muito obrigada Em especial Agradecer a uma brasileira Que mora na Suíça Que não é Escandinávia Mas Ela tem um trajeto de vida Muito parecido com o da Jéssica Tanto no Brasil Quanto na Europa Ela entrou em contato comigo Não vou dar um nome não Talvez vocês até conheçam Mas eu não vou dar um nome Porque Gente, tem gente doida nesse mundo Que vai atrás da garota Por que você tá ajudando aquela escandinavete? Não tem gente sem o que fazer Então Você sabe quem você é Ela entrou em contato comigo Falou Dani Aqui meu WhatsApp Eu vou dar uma mão pra ela Eu vou dar um jeito A gente vai ver esse currículo dela Porque eu estava na mesma posição dela Eu saí do mesmo jeito lá do Brasil E eu pensei que não tinha jeito Isso Essa transição é temporária Vai dar certo pra Jéssica, tá? Então maravilhoso, né? Essa irmã que já conseguiu Já cresceu Já tá aqui Puxando a outra Pra dar esse suporte aí Parabéns pra você Tá? Moça da Suíça Você sabe quem você é Então vamos lá começar Preparados? Se preparem mesmo Como eu falei lá atrás Vocês vão ouvir coisas Que não ouviram antes Aqui no canal E tinha que vir da Jéssica Da menina Jéssica Nossa escandinavete preferida Aqui no canal Então vamos lá Bom dia Dani Confesso que eu fiquei ansiosa Ao ler o seu e-mail De como eu reagiria Ao ouvir o seu relato E comentários Porque como tu mesma falou Nem pedi diretamente Por respostas ou conselhos Só queria dividir a história E achei que ela se encaixava No perfil do seu canal Mas depois de ver o vídeo Eu acho que eu te contactei Como uma forma de terapia Ah, mas é claro que foi Né Jéssica? Quem me escreve Sabe o que está fazendo De uma forma consciente Ou inconsciente Ela sabe o que está fazendo Ela sabe o que espera Eu escolho as depoentes a dedo Eu escolho aquela Que é trabalhável Aquela que eu sei Que eu vou conseguir atingir De alguma maneira A Jéssica Dani Era uma dessas Certamente Por isso que ela está aqui Eu sei com quem Eu estou trabalhando E quem Vai ter abertura Para a gente poder Fazer uma mudança Uma modificação De uma maneira positiva Na vida da pessoa Tá bom? Não foi difícil ver o vídeo Como eu tinha receado Apenas não gostei Da interpretação Que tu deu Como se eu estivesse arrependida Eu não estou Pelo menos ainda não Do futuro eu não sei De verdade eu não estou Arrependida Porque eu me imagino Como eu estaria Se estivesse ainda no Brasil Vivendo a vida Que eu estava vivendo Morando e me sentindo sozinha No emprego estável sim Mas que também Não ganhava tão bem Dani eu não era procuradora Falha da apresentadora Eu não era procuradora Eu era uma assistente Administrativa Ganhava mais Que a média nacional Sim Mas isso Não me fazia realizada Eu nunca fui aquela criança Que sabia que queria ser Veterinária Médica Ou outra coisa De fato Comecei terapia Na idade do vestibular Porque eu não sabia O que eu queria fazer Eu passei todo o curso Querendo desistir Eu fui para a área Dos concursos Para ter um emprego estável Porque ainda não sabia O que fazer Não sabe até hoje Ela vai falar aqui Agora eu me deparo Com toda essa ansiedade E incerteza profissional De novo E num cenário estranho Mas não é como se Isso tivesse começado agora Isso vem de muito tempo E penso que Se em 33 anos Não descobri uma vocação Não é agora que eu vou Não meu amor Vai Vamos conversar O que eu gostaria De fazer mesmo Era desenhar Mas viver disso É instabilíssimo Eu penso em me forçar A fazer um curso Que tenha um caminho Profissional mais objetivo E garantido Como fisioterapia Dentista Psicóloga Mas receio Que não serei boa Em nada A Jéssica sendo Jéssica Né Jéssica Eu sofro De baixa estima Sim Já estou bem melhor Do que eu era Quando eu iniciei A terapia Imagina só Como eu era então Né Ela ri de si mesma Queria voltar Para a terapia Mas eu preciso De uma renda antes E como você sabe No momento Eu tenho Esse problema Ela está engatinhando Para tentar Achar um lugar Um espaço Lá na Dinamarca Ela precisa Do dinamarquês Da prova Do certificado Não é só falar Não gente Vocês entenderam O que o Wesley falou Se eu não passar Nessa prova Ela tem a chance De fazer mais duas vezes E ela vai ter que sair Do país E voltar Para tentar de novo É uma bagunça Gente Dinamarca não é fácil Continua ela E isso entra em conflito Com o tipo de trabalho Que eu posso fazer E me deixa mal E eu entro Nessa espiral De ansiedades Medo E frustrações Mas isso só foi Piorando aqui Mas isso sempre Existiu no Brasil Você me entende? Entendo Jéssica Vocês vão entender também Não entramos Na história dela ainda Fica aí Tu ficou curiosa Com o meu histórico Familiar Eu não tenho Nenhum grande trauma Para relatar Psicóloga Que for trabalhar com ela Preste atenção Na fala dela aqui E vocês vão ouvir O trauma Que não existe É trauma Atrás de trauma Tiro Atrás de tiro Não tem trauma Dizela Meus pais se divorciaram Quando eu tinha 4 anos Meu pai pagava pensão Religiosamente E me via Muito esporadicamente A conjunção Está errada aqui A certa seria Mas Então é o seguinte Tinha grana Mas não tinha O amor do pai Aquele povo que Acha que Carinho Suporte Bem embutido No dinheiro No contra-cheque Naquela transferência Bancária Isso vai ficar muito claro Aqui Olha Inclusive na minha adolescência Ele era quase Como um estranho Para mim Que não se lembrava De me ligar No meu aniversário Para dar parabéns Somos em 4 irmãos E ninguém tem laço forte Com ninguém Nem entre nós Nem com os pais Minha mãe É um ser estranho Acreditava que ser mãe Era só alimentar Dar banho E cumprir Essas atividades básicas Nunca tive experiência De ser realmente Orientada por ela Quando eu tinha Uma decisão A tomar E perguntava A opinião dela Ela dizia Olha Jéssica Faz uma lista De prós e contras E decide tu Eu não vou te influenciar Porque eu não quero Ser responsabilizada Pela consequência De nada Essa é a mamãe De Jéssica Maravilhosa Se a senhora Estiver me assistindo Me desculpa Me perdoa Eu sempre falo Nesse canal Nem todo mundo Está preparado Para ter filhos Gente Não tem Não tem Ninguém é obrigado A ter filho Nessa vida Tem gente que não pode Pagar por eles Filho é caro Tem gente que não tem O acervo Psicológico Emocional Como Provavelmente Estou baseando No que Jéssica Falou Mamãe pode me escrever Como a mãe da Jéssica Possivelmente Não tinha E são várias Não os tenham Olha essa menina Você falou pouco Mas pra mim Falou tudo Como eu falei Na edição passada Jéssica Você é forte Você é forte Minha filha Você é desorientada Você é largada Você é Você foi alienada De amor parental De carinho Você não sabe o que é isso Pelo que eu entendi Continua ela A consequência é que nenhum dos filhos Tá bem na vida Minha irmã tem um longo histórico Com drogas Meus pais sabiam E se omitiram Minha irmã fez um aborto Aos 18 anos E meu pai a levou Pra fazer o aborto Ela não tem emprego Mora na casa de fundos Do quintal da minha mãe Com a filha E o marido Um dos meus irmãos Foi um baita De um falcatrua Pra quem não entende A palavra Nós usamos a mesma Lá em Minas É mais um pilantra Tá gente Pra falar a verdade Isso aí Pilantra Meu irmão foi um baita De um pilantra Por anos Hoje tem uma filha E uma mulher E não tem emprego Moram na casa da sogra Meu outro irmão Mora num apartamento Que meu pai deu pra ele Com a filha Ele teve um relacionamento Conturbado Com uma mulher Por uns 13 anos A mulher Não quer nem saber Da filha E tem problemas Com drogas Meu irmão Tenta ser pai E mãe pra menina Tenta ser o que Os meus pais Não foram para nós Ele tá tentando Agora correr atrás Da carreira Dos sonhos Ele faz coisa X No Brasil Todos começaram faculdade Nenhum terminou Só eu Viram o histórico Da família Da Jéssica aqui Né? A mãe não está nem aí O pai menos ainda O pai manteve Né? Essa vida De classe média Boa que eles tiveram A pensão entrava Mas não sei quem é o pai A mãe também Não sei quem é A mãe não quer saber Quem são os filhos Um é drogado O outro mora de favor O outro O que aconteceu com o outro? O outro é uma falcatrua Né? Ele é um pilantra É aquela coisa Infelizmente é isso aqui E a Jéssica No meio disso tudo Né? Minha mãe me criou Com medo de ir Até o mercado Da esquina sozinha Eu fui pegar Um ônibus sozinha Aos 18 anos E Dani Essa é a primeira vez Que eu estou chorando Ao relatar a minha história Chora meu bem Faz bem Sabe aquele choro bom Aquele choro de Põe uma música Fazemos isso Fazemos isso Põe uma música Aquela Sabe? A mais bad vibes Possível Chora Chora Você fica até mais leve Quem concorda comigo Que gosta de dar uma boa chorada Com uma boa música Bad vibes Né? Eu faço isso aqui De vez em quando E de repente eu falo Pronto Estou pronta Para o meu dia Então diz ela Que é a primeira vez Que ela está chorando Ao relembrar a história dela Primeira vez Olha quanto ressentimento Incubado Né? Porque eu sei O quanto a minha criação Me afetou E ainda me afeta Eu quero ser maior que isso Dani Meu amor Mas você é muito maior Que isso tudo aqui Até quando você escreveu Lá na primeira edição Toda na vibe Escandinavética Que me irritou Profundamente Como você viu Eu já sabia Que você Você tem Eu falei estrela Né? Você tem o potencial De crescer muito Você só precisa De um suporte Psicológico Emocional É um caminho Que vai ser longo Acredito Para você Né? Isso aqui não é fácil Olha aqui Ela resumiu em um parágrafo Imagina o que foi A vida dessa moça Ah Dani Mas ela tinha dinheiro O pai pagava pensão E daí? E daí? Gente Nem vem Nos comentários Assim Né? Isso é cretinice Da sua parte Se você falar uma coisa dessa Essa menina tem trauma Até na greta dos dentes É um ser humano quebrado Mas Como eu falei Tem conserto Quero ser maior Que tudo isso E de certa forma Eu já consegui muito Mas ainda fico presa Nesse sentimento De querer Que alguém me acolha Que alguém me proteja Que alguém me oriente Que lute por mim É uma criança interior Feridíssima Né? Que ela tem Traumas de abandono Traumas de infância Tá vendo aí papai Mamãe Me assistindo Nós temos que saber Dar amor a um outro ser humano E quando esse ser humano É o seu filho Mais importante ainda Preste atenção Né? Na sua prole Ninguém pediu pra nascer Opa! Ninguém pediu pra nascer É sua obrigação É seu dever De dar esse suporte Não só material Tô falando com o pessoal Da classe média E não só material Mas psicológico Emocional Curta Os seus filhos Porque eles tem data De vencimento também Eles vão embora um dia Eles vão bater asas E voar E que essa pessoa Que saia de casa Saia uma pessoa forte Pronta pro mundo Edificada Que vai contribuir De uma maneira positiva Interagir de uma maneira positiva Com outras pessoas Ser uma pessoa de bem Uma pessoa educada Esperta Forte Faça o seu melhor Porque ainda assim Quando nós fazemos O nosso melhor Há falhas Somos seres humanos Somos falhos Por natureza Eu como mãe Eu sei Que eu devo ter errado Em certos pontos Devo errar Em certos pontos Mas é sempre Pode ter certeza Tentando acertar Mesmo quando eu erro Eu tô tentando acertar Eu acho que a intenção É muito importante Então ela disse Que queria alguém Para acolher ela Para proteger Para orientar Ela não teve nada disso Enquanto criança Tá aí Uma mulher feita De 33 anos Que não sabe O que é o amor Daí Eu procuro isso No parceiro E acho que Esse cheiro De desespero Como tu colocou Que eles sentem É simplesmente Esse abandono Que ela teve Na infância dela Até a vontade De morar Em um lugar Com um forte Welfare state Vem daí Já que não encontro Um ambiente familiar Que me faça Sentir segura Que pelo menos O lugar que eu estou Me faça Foi por isso Que eu quis Um emprego estável Também Eu não quero ter filhos Além de nunca Ter tido instinto maternal Eu não curto Muito crianças Não quero correr O risco De repetir os erros Com alguém E ser responsável Por um ser Que se sinta Tão frágil Quanto às vezes Me sinto Racionalmente Eu reconheço A minha força interna E meu valor Mas esse calo De me sentir Incompetente Sozinha Permanece É difícil explicar Bom Agora vamos começar No relacionamento De oito anos Como terminou O que foi isso Você ouviu a Jéssica Ela falou muito pouco Mas pra mim Falou muito E você Que é um profissional Da área da saúde mental Deve ter entendido Ainda mais Está aí O convite Ou pedido Pra você entrar Em contato comigo Se quiser trabalhar Com a Jéssica Ela não pediu Quem está pedindo Sou eu Ainda tenho que falar Com ela Ela andou pedindo Nada Ela não está pedindo Eu estou Tá Vamos lá Meu relacionamento De oito anos Terminou Porque no fim Éramos apenas amigos Dois anos Depois que terminamos E depois De ele namorar Outras duas mulheres Ele se descobriu Como mulher Uma mulher lésbica Somos amigas Até hoje O namorado De oito anos Civil Civil Transgênero Ele quis fazer Uma transição Do gênero masculino Para o gênero feminino E encontrei Nos pais dele Os pais Que não tive A família dele Ela está falando Do passado Por isso Ela está usando Tais pronomes Masculinos Ela está falando Dele enquanto Ele era namorado Dela Do gênero masculino Encontrei Nos pais dele Os pais Que não tive A família dele Foi e ainda É a minha família Desde os meus Vinte anos Está aí O Jasper Os conheceu Quando ele foi Ao Brasil Olha Ela apresentou É a família dela A família Do ex-namorado É quem Fez as vezes Pela família dela Que não existe Né É uma família Fantasma A família Do ex-namorado Era a família dela E ela me sofre Esse desfalque aqui Essa queda Não porque o cara Se transicionou Para a mulher Não é isso não Terminou o namoro A família A gente vai afastando Né gente Porque outras pessoas Vão entrando A atual Vai ficar Fica uma coisa chata Né Fica aquela mistura De ex com o atual Não Vocês sabem Que eu estou falando As vezes Quando eu entro em crise Eu ligo pra minha ex-sogra E a separação Do meu ex Deixou um grande vazio E amparo E carinho Que eu tinha achado Naquela família Demorou uns dois anos Pra eu reinseri-los Na minha vida Então ela não teve Uma família aí A família de sangue Número um Ela encontrou Uma família Aquele ambiente De carinho E aconchego Parece que eles Eram muito legais Com ela E supriam Aquelas necessidades Que a família de sangue Não supria Que era a família Do namorado As vezes é assim Gente A gente pega emprestado Mesmo as famílias Né Isso acontece Muito Muito Aí ela perde Essa família Também Depois que termina Esse namoro De oito anos E ela perdeu Esse relacionamento Aqui de uma forma Muito impactante Né senhoras e senhores O namorado dela Virou uma menina Virou uma mulher Eu acho Que cada um Tem que seguir O que quer E seguir a sua verdade Não é isso Que eu estou falando Certo Tenho certeza Que eles conversaram Que foi um processo Dolorido Para ambos Mas não é fácil Não é fácil Imagine você É No lugar dela Um namorado De oito anos Que resolveu Transicionar Isso é muito Impactante Para Para ambas As partes E acredito Que ainda mais Principalmente Acredito Né Para quem fica Para Jéssica Certo Não sei Uou É isso aí Ela diz aqui E de certa forma Eu estava me oferecendo Com um assinho Mesmo Como você falou Dani Eu falei Lá na edição 1 Né Me ame Me adote Para me achar Um novo companheiro Uma nova família Eu estava me oferecendo Mesmo Essa menina É consensuosa Eu falei Não é todo mundo Que dá cara a tapa Não Amada Mesmo ela Com codinome Ela com pseudônimo Aqui Ainda sim Porque Quem conhece A Jéssica Principalmente Depois de todos Esses detalhes Aqui Vai saber Que é a filha Do fulano De tal Que é a filha Da fulana De tal Vai saber Parabéns Pela sua coragem Eu estava me oferecendo Mesmo Com um lacinho Porque eu queria Que alguém me amasse Me adotasse Para achar um novo companheiro E uma nova família Contudo Eu bato na tecla Que não era puramente Interesse financeiro Ou de cidadania Eu tive oportunidade Eu tive oportunidade De ficar Com um brasileiro Com bastante grana Ou com um belga Que estava a trabalho No Brasil E com um italiano Quando eu fui para a Itália Olha Eu decidi Não levar o relacionamento Adiante Porque eu não sentia amor Eu não me sentia Emocionalmente Acolhida Eu amo O Jasper O noivo Por isso Eu achei estranho Quando tu sugeriu Que eu deixasse ele Como se eu estivesse Deixando para trás Qualquer pessoa Ô Jéssica Eu tenho que jogar Né Você vai puxando Pegando aquilo Que serve para você Então isso aqui Não serviu Beleza Mas eu vou jogando Para você ir pensando Né De repente Você vai pensar Ainda mais aqui Não sei Como se realmente Eu tivesse vindo Apenas para sair do Brasil Foi uma combinação De dois fatores Eu não teria vindo Se não o amasse E também não teria saído De lá Se fosse para viver Com amor na Índia Por exemplo Olha a Jéssica Não quer os indianos Ela é escandinavete Gente Ela quer Faltar vitamina D Porque não tem sol No raio da escandinava inteira Né Gente Se aqui não tem Eu tenho que repor com gotas Nós demos sol Calor Digamos Três meses no ano Aqui na Turquia Me imagina Uma Dinamarca Eu reponho Aqui Todos nós Eles dão de graça No posto Como se fosse um Uma medicação Entre aspas Mandatória Para nós Que moramos No hemisfério norte Mais alto Os países escandinavos São infames Por serem os países Que tem maior Número de depressão De pessoas depressivas E de pessoas que atentam Contra a própria vida Né Eu deixei na primeira edição Como eu falei Dá uma olhada lá De repente eu coloco aqui também É Por quê? É uma tristeza danada Né Já é um negócio Lúgubre É um negócio fechado É um negócio escuro Perde luz Perde luz Três horas da tarde Já não tem luz Mais a partir das Três horas da tarde Em grande Boa parte do ano Estou errada aí Escandinavetes Não estou Suécia e Noruega Finlândia Dinamarca Tem educação Tem Tem infraestrutura Tem Tem dinheiro Tem Renda Dinamarca É rico Né Tudo funciona Igual um reloginho Principalmente ali na Dinamarca Que eu sei Sim Mas infelizmente é isso aí Né Todo mundo trabalhar na tristeza Querendo dar cabo da própria vida Nem tudo é perfeito Nesse mundo Né gente Aí ela fala Achei engraçado Que tu e o Wesley Sugeriram que o primeiro dinamarquês Fosse gay Foi realmente algo Que me ocorreu na época também Me chamaram até a atenção aqui Né Por que que você falou Que ele era gay Só de olhar as fotos Não meu amor Mas eu pesquiso Eu pesquiso Não é só de olhar as fotos Não Um LGBTQIA+, tem um tipo Não Não é nem isso não Eu faço pesquisas Você faz o seu trabalho aí Que é comentar de uma maneira sadia E não burra E eu faço o meu de cá Eu sei o que eu estou fazendo Vocês assistiram A minha nomeação Para a embaixadora pela Unicef Né Vocês sabem que Hoje eu faço parte Da UN Family Da família Da United Nations Eu sou embaixadora Pela Unicef Vocês viram o que A mestra A minha mestra Falou A doutora Andréa Enquanto ela estava Me nomeando O trabalho De pesquisa Que você faz É indecente É muito bom Não é à toa Que nós estamos aí Nessa posição Graças a Deus E graças a vocês também Então vamos voltar aqui Wesley achou E você também Que o primeiro dinamarquês O Ian era gay Era E te digo mais Sabe aquele amigo Que ele levou para o Brasil Que machucou o olho Era namorado dele Tá bem Claro isso para mim Eu não estava lá Não sei Mas vamos fazer uma Educated gas Você sabe inglês Você sabe o que eu estou falando Educated gas Vamos fazer uma suposição Bem sólida aqui Baseado naquilo Que a gente viu Era namorado dele Por isso que ele não Deu ar da graça Nunca deu ar da graça Esse cara Porque é isso aí E quanto a tua hipótese De eu ter feito Um cerca Lourenço Do Jasper Eu não fiz Diz ela que não fez Logo que ele me disse Que queria encerrar Por ali Trocamos mensagens Por cerca de uma hora Pediu uma explicação Tentei entender Argumentei como me sentia E ao final Eu disse Não me resta opção Se não aceitar a tua decisão Te desejo melhor E me recolhi Sofri comigo mesma Diz ela Dois dias depois Ele veio dizer Que sentia falta De conversar comigo E perguntou Se podíamos retomar Sem falar em futuro Eu dei tantos ultimatos No Jan Que é o primeiro Que foi com o namorado Para o Brasil E foi levar o namorado Ao médico Em São Paulo Porque não tem hospital No Rio Grande do Sul Ai gente Eu dei tantos ultimatos No Jan E cerquei ele tanto Porque nunca ouvi Um claro objetivo não É por isso que ela cercou O que ela está falando Eu nunca ouvi Um não objetivo dele Então me agarrava Na esperança Do talvez Mas um sincero E claro não Não deixa espaço Para a esperança Ô Jéssica Não vem de várias formas Não vem de um afastamento Isso é um não Não vem do ghosting Você sabe o que é ghosting Ghosting é quando a pessoa Ainda está nas suas redes sociais Mas ela não comenta Ela não dá um like Ela não interage com você A pessoa está ghosting Ela está te ignorando Isso também é um não O não também é um talvez Que nunca vira assim Um talvez que nunca vira assim É um não A gente vai fazer isso amanhã E tal Não amanhã não dá Mas semana que vem dá Semana que vem chega não dá Na outra não dá também Isso é não Não pense que é outra coisa Não Talvez Quando ele não se resolve É um não Tem gente que está No banho maria faz anos Achando que é um talvez Não Isso é não Não bem claro Mas tem gente muito covarde Que não consegue falar um não Na sua cara E fica aí te cozinhando Em banho maria Isso serve para todas nós aqui E todos nós assistindo Não é Achei estranho A quantidade de cortes Na edição do vídeo Eu fiquei pensando O quanto tu cortou E te refreou De incluir no vídeo Verdade Uma menina perspicaz Né Dona Jássica Verdade Eu corto algumas coisas Que eu acho que não são necessárias Passar Eu não entendi Todas as hipóteses De visto que Wesley deu Como se eu estivesse aqui Legal Eu não estou Oficializamos a minha situação Perante o Comune Com K né Adoro escandinavo Com K Comune Igual aqui Aqui o C É K também Então abra aqui o parênteses Da resposta do Wesley Para você Tá bom Perfeito então Jéssica Já que a sua situação Está oficialmente resolvida Na Comune Cabe a você A escolha De seguir com a orientação Do Job Center E o International House Você vai saber O que ele está falando Aí né Que é procurar um emprego Seja qual ele for Em até seis meses Ou então De escolher Correr o risco De ter esse visto Revogado Isso é importante Jéssica Ele está na mesma condição Que você Ele também Tem o passaporte europeu Ele sabe o que ele está falando Mas não somente isso Ele deu para você O nome do departamento Da instituição Que tem essas informações Que você deve saber Né E seu noivo Melhor ainda Ele pode te passar Essas informações também Né Então tá aí Mais uma vez Vamos repetir Jéssica Você tem que procurar Um emprego Seja qual ele for Em até seis meses Ou então Escolher Correr o risco De ter esse visto Revogado Presta atenção aí No que diz respeito As leis dinamarquesas Para quem aplica Pelo agrupamento familiar Que é o visto Que você tem Né Ou para quem aplica O visto de cidadão europeu A regra é única E simples Tem que trabalhar Tá Se isso está resolvido Ou encaminhado Para resolver Boa sorte E caso encerrado Tá Ele falou Jéssica tem que Você vai ter que ter Um contrato De trabalho Pelo que eu entendi Em até seis meses Né Dá uma olhada aí Com o seu noivo Perceba o que está acontecendo aqui Para não ter surpresas Para não ter que você Vazar da Dinamarca E depois ter que voltar Eu não sei como é feito isso aí O troço aí Arrochado Minha filha Lembrando que o Wesley Também tem um passaporte europeu Português Você tem um italiano Ele tem um português Então olha isso aí Tá As palavras que o Wesley disse Mais me serviram foi Que eu decidi Eu procurei por isso Eu preciso mudar A minha atitude Em relação ao presente E deixar o passado No aeroporto internacional De Guarulhos E dançar a dança Da rainha Todas nós Não é só você não Tá Jéssica Imigrante Você Que está para imigrar O Brasil fica No aeroporto internacional De Guarulhos Ou no Galeão Acabou Já pensava em me mudar Para a Itália E é uma coisa que eu E o Jasper Cogitamos sim Me arrepiou Quando eu disse Que te veio a ideia Para eu ir para a Itália Vem Eles vêm E falam aqui com a tia No ouvidinho da tia Gente eu tenho uma cigana Aqui no meu ombro esquerdo Uma vez me falaram Eu tinha um Ih gente eu vou contar Ah Não sei se eu vou deixar Na edição ou não Eu namorei Um Um carioca Namorado de 4 anos O tio dele Ele sempre chegava para mim E falava assim Garota Tu tem uma cigana Aí no ombro esquerdo Ele vivia falando isso comigo Ele vivia falando isso comigo É Porque as vezes eu levava Eu gosto de tarô Né E as vezes eu tirava Para a mãe dele Né Para a minha ex-sogra Eu tirava Eu tirava para o pessoal Lá Assim Eu não sei Demais da conta Mas a gente fazia Aquela troca lá E tal E eles ficavam assim Abismados Como eu acertava O tio dele Ficava parado em mim Falando Tu tem uma cigana No ombro esquerdo Garota Então tá aí Será que eu tenho Será que eu não tenho Não sei Né Não sei Eu sei que eu tenho Boas intenções Né Eu tenho mesmo Delas o inferno Tá cheio Vocês falam Não gente Não trabalhamos Com o inferno Aqui não Tá Então eu comecei A ler os comentários E eu não tive tempo De ler todos ainda Mas na sua maioria São muito receptivos E positivos Turma do gargarejo Galor Não no sentido De me julgar mal Mas sim Tentando me aconselhar Ponto pra vocês Os seguidores Desse canal Que arremedam Muito bem A dona do canal Muito obrigada Tá gente Adorei Esse comentário Da Jéssica Aqui Continuem comentando Com o coração De vocês Com a mente De vocês Usando a sua Experiência de vida Vocês tem feito Esse exercício Humanitário Juntamente comigo Eu espero Que vocês saibam Disso Isso aqui não é Somente um canal Do Youtube Nós temos Mudado vidas Nós temos Recolocado Ressignificado Pessoas Muito mais Que vocês sabem E vocês são Parte disso Vocês estão vendo Como essa menina É forte Porque se essa garota Não estivesse preparada Pra mudanças Pra se restabelecer E se reconstruir Na vida Ela ia responder Esse e-mail De uma maneira Completamente Diferente Ela ia jogar Pedra em cima Em cima de mim Em cima de vocês Ela ia Propositalmente Mal entender O recado O apoio Que eu tentei dar Então Obrigada Vocês são maravilhosos Ai gente Eu estou muito emocionada Vocês estão notando Não sei se vocês estão notando Ou não Estou muito emocionada Estou muito feliz Dani Eu agradeço Eu preciso dar um choque Um shock value Em vocês Eu preciso de dar Aquela Entochada Em vocês Pra vocês pularem Opa E quase sempre Eu não vou falar sempre Porque é uma coisa um pouco arrogante Eu vou falar quase Quase sempre dá certo Eu acho que é tudo isso Por enquanto Eu espero poder No futuro Te mandar notícias Que eu estou melhor Bem melhor Obrigada Dani Ai meu Deus Grande abraço Minha querida Eu espero que você Encontre aquele carinho Aquele acolhimento Aquele amor É De alguma forma E Pra isso Você precisa Curar essas feridas Essas feridas Tão profundas Essas cicatrizes Essas feridas Abertas Que você tem Dessa Infância Inconsequente Que te deram Dessa adolescência Péssima Que você teve E dessa vivência Insípida Desses 33 anos Sem saber O que é o amor Você cresceu Sem saber O que é o amor E você Como todos nós Merecemos saber O que é o amor Ser amado Dar o amor Porque se você Não foi amada Jéssica Você também Não sabe Dar amor Porque às vezes Você acha Que amor É apego Na forma De carência Na forma De obsessão Na forma De autodestruição Na forma De mulher chiclete Igual eu falei Que você é Ela Na outra edição Peganejo Ficar pegando Sufocando O outro Isso não é amor Em várias formas Destrutivas Que são parelhas Se confundem Eu consigo visualizar A sua alma Você está sangrando Isso é fácil Eu tenho certeza Eu passo força Nessa caminhada De vocês Que eu tenho certeza Que não deve ser fácil Para ele também E que tudo vai se ajeitando Aos poucos Não tenta suprir Jéssica 33 anos Em um mês De terapia Três meses De que seja O que você fizer Aí Encontro espiritual Minha filha Você acredita nisso? Você tem uma religião? Vai Qualquer que seja Investe nisso também Na sua fé Dani Eu não tenho fé Em alguma coisa Que seja música Que seja arte Você gosta de desenhar Você falou Desenhe Invista Na sua fé também Qualquer nome Que você dê Para ela Que seja religiosa Que seja espiritual Que seja num dom Que você tem aí Como De desenhar De se expressar Através do desenho Isso tudo é terapêutico Vai ajudar aí Na sua cura Eu acho Tá? Então fica com Deus E pode contar comigo Para quem quiser Trabalhar com a Jéssica Não ofereci ainda Não sei se ela vai aceitar Eu vou conversar Com ela ainda Eu estou pedindo Para eu conversar Com você De repente Fazer a sua oferta Para a Jéssica E colocar vocês Em contato Porque não Seria uma Mais uma Que nós Jogamos aí Para o mundo Tá bom? Muito obrigada Por acompanharem Até aqui Não esqueçam De compartilhar Esse vídeo Vejo vocês Como sempre Nos comentários Uma alegria Para mim Já falei várias Vezes aqui Ao decorrer desse vídeo A importância Dos seus comentários Também Nos seus directs Nos seus privados Que mandou para mim Mas principalmente Aberto Porque todo mundo Lê Uma vai ajudando A outra Ali Vieram muitas pessoas A partir dos comentários Eu fiquei sabendo Fui ler os comentários Porque também moro Na Escandinávia Eu fui assistir o vídeo Coisa e tal Então bem-vindos Para vocês que vieram Com o vídeo Da dona Jéssica A nossa Escandinavete Preferida Que muito em breve Ela vai Drop the ete Ela vai Largar esse ete E ela vai se descobrir Ela vai descobrir Essa imperatriz Que ela é Né? Você é uma rainha Tá, bobinha? Você é uma rainha Você não págem não Você só é quebradinha, né? Tá estragadinha Tá machucadinha Mas você vai achar Essa imperatriz Que você é Tá bom, lindona? Então tá Um beijo pessoal No Mais Gerais Até o próximo Tchau